Tô de boa, tô de bem com a vida Tô na avenida, tô curtindo na moral Essa festa não podia estar tão linda Se não fosse Deus a razão deste carnaval Essa é nova, hein? Olha só como é linda essa união Eu, você e toda a multidão Juntos todos dançando em comunhão A graça de um trio tirando o pé do chão Porque o nosso toque é o da felicidade Pegue seu abadá e vem também Pra semear amor por essa cidade Pular, gritar, vem ao troço do bem Tô de boa, tô de bem com a vida Tô na avenida, tô curtindo na moral Essa festa não podia estar tão linda Se não fosse Deus a razão deste carnaval Tô de boa, tô de bem com a vida Tô na avenida, tô curtindo na moral Essa festa não podia estar tão linda Se não fosse Deus a razão deste carnaval Vem que a festa é tua, pode entrar no irmão A alegria é nossa condição Se joga e se entrega e não tenha vergonha não Mostre o sorriso e cante essa canção Porque o nosso toque é o da felicidade Pegue seu abadá e vem também Pra semear amor por essa cidade E agora eu quero ver a galera cantando comigo Na palma da mão Tô de boa, tô de boa, tô de bem com a vida Tô na avenida, tô curtindo na moral Essa festa não podia estar tão linda Se não fosse Deus a razão deste carnaval Tô de boa, tô de bem com a vida Tô na avenida, tô curtindo na moral Essa festa não podia estar tão linda Se não fosse Deus a razão deste carnaval